Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje nós amamos. Qual que é, gente? Vídeo de comprinhas do mês. Vamos lá! Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês as últimas comprinhas que eu fiz ao longo do mês de abril, março e abril. Comprei algumas peças que eu estava sentindo falta no guarda-roupa. Usando os outros meses como referência, acho que eu fui até que contida. Mas fiz boas escolhas, acho que vocês vão gostar bastante. Fiz comprinha nas três fest-festings que a gente ama. Renha Chuel, Sayá e Rene. Tem também algumas coisinhas ali de farmácia que eu vou compartilhar com vocês. Eu só não trouxe aqui pra mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Daiso, 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 como vocês preferirem. Que eu fiz um vlog aqui no canal do dia que eu fui no shopping e tudo mais. E postei, liberei pra vocês e mostrei já as comprinhas lá. Então, umas bujiganguinhas, umas coisinhas úteis, bem legais. Vai lá conferir que eu não trouxe aqui, tá? De resto, tá tudo aqui. Vambora. Então, vou começar pelo mais antigo, né? Que eu comprei. Já tá guardado aqui maior tempão pra mostrar pra vocês. Porque eu queria mostrar primeiro que são as coisinhas da Renner, né? Eu comprei quatro peças que eu estava sentindo muita falta no guarda-roupa. Na verdade, três que eu estava sentindo muita falta e uma eu aproveitei o desconto. Enfim, eu comprei essa blusinha aqui, basiquinha, branca. Eu queria muito uma blusinha mais arrumadinha, sabe? No branco, que combinasse com tudo. Pra quando eu tivesse, quisesse uma blusa mais arrumada, eu tivesse essa opção. Porque às vezes eu queria uma blusa básica, mas eu não queria uma camisetinha, sabe? Então, eu achei essa daqui muito incrível. Eu peguei essa dica. Ela tem um tecido bem gostoso. Eu não sei que tecido é. Deixa eu ver aqui pra compartilhar com vocês. Porque isso faz muita diferença. Ela é 100% poliéster, né? Então, vai dar uma esquentadinha. A minha intenção é não tirar. Às vezes, tipo, eu quero fazer um look mais arrumadinho. E aí, coloco uma camisetinha por baixo, por exemplo, de uma terceira peça. Fica mais pro casual. Então, eu queria trazer essa elegância. Eu continuar com a elegância e queria uma blusa mais arrumadinha. Então, ela tem uma costura, assim, diferente, ó. Na manga e aqui na gola, tá vendo? Bem bacana. Na atrás, ela tem esse fecho, ó, tá vendo? É bem bacana e bem simples, gente. Nada demais. Eu queria muito a dessa daqui, vermelha, mas não tinha. Então, eu comprei só a branquinha. É uma blusa mais cara, mas comprei com essa intenção mesmo, tá? Ela foi R$89,90, tá? Mas, é isso aí. E eu comprei com cupom de desconto que tava dando no dia 25% ou 30% de desconto. Acho que era R$25,00. Aí, eu aproveitei e peguei essas peças que eu estava querendo bastante. A próxima peça, gente, eu queria... Tava na minha lista pra comprar desde o inverno passado. Aí, eu falei, não. Quando eu ver promoção ou quando voltar o inverno e eu conseguir, eu vou comprar. É um shortinho de couro. Muita gente mostrou no Instagram. Fiz, inclusive, da Rene. Eu fiz unboxing no Instagram. E experimentei as peças lá pra vocês. Então, já me acompanha por lá, tá? Esse shortinho aqui de couro. Muita gente me pediu link. Gente, até minha sogra adorou esse short porque ele realmente é muito bonito. E vestiu muito bem também. Ele tem esse detalhe, tipo, um franzidinho aqui de cada lado. E a cordinha, né? Pra amarrar. Ó, muito bacana. Muito bacana mesmo. Eu adorei, tá? Ele é um shortinho que foi bem... Ele era bem caro. Só que aí eu peguei promoção. Ó, gente, eu tenho quase certeza que foi 30% nesse dia que tava dando lá com o cupom das meninas. E eu peguei no tamanho 44. Eu vou deixar todos os links aqui pra vocês no box... No box, não. No primeiro comentário fixado vai ter todos os links de todas as peças. Que aí vocês conseguem comprar. E o que tiver de cupom também eu vou deixar aqui pra vocês, né? Os meus cupons. Uma peça que eu tava sentindo muita falta é de uma calça jeans básica. Desde que eu ganhei o Miguel, vocês já sabem que eu dei uma engordadinha. Na verdade, eu tô com uma gordurinha a mais na barriga, na coxa e no bumbum. Então, as calças não estão me servindo muito bem. Então, eu tava querendo muito uma calça jeans básica. Porque eu só tenho que dê, assim, wide leg. E aí, quando eu queria uma calça sequinha, eu não tinha. Então, eu comprei essa daqui. Que é uma calça clochar, tá? Mas, eu consigo usar sem esse cinto aqui. E ela fica uma calça de cintura alta normal. Ela não é aquele clochar que fica aqueles babadinhos pra cima. É uma calça bem bacana. Então, eu consigo usar sem o cinto. E aí, eu escolhi. Fiquei um tempão olhando as calças pra justamente fazer uma boa escolha. E ela fica muito bonita no corpo, gente. Muito, muito bonita. E eu peguei o número 44. Porque ela é da Blue Steel. E Blue Steel, eu geralmente pego um número a mais. Só que eu tô vestindo 44. E aí, eu peguei 46. Só que a 46 ficou imensa em mim. E essa 44 também não ficou muito exata, não. Na coxa, na perna ficou um pouquinho larguinha. Mas, eu acho que é o modelo dela mesmo. E na cintura ficou boa, tá? Então, eu amei. Muito, muito, muito. E ela... Eu não lembro o preço. Eu vou deixar aí pra vocês. Eu acho que ela era 160. Paguei 30% de desconto também. Tá? Não tem... As peças da Rene vêm tudo sem preço. Quando a gente compra online, né? Vem tudo sem preço. Então, eu não sei dizer pra vocês o valor. E agora, por último, né? Da Rene, gente. Eu peguei essa blusinha que eu tava querendo muito. Desde que eu vi as meninas mostrar, eu falei... Cara, eu preciso dessa blusa. Que é caramelo com bolinha preta. Eu tava louca numa blusa de bolinha. E... Numa blusa, assim, caramelo, gente. Na verdade, assim. Eram várias coisas que eu gostei. Caramelo, bolinha preta. E o lacinho aqui na frente. Ela tem um laço, ó. Que dá aqui na frente. Eu tava louca por uma blusinha que tivesse um lacinho aqui. Então, é uma camisa bem bonita. Crópede, né? Não é compridona, não. Os bolsos são num douradinho, assim, ó. Muito bonita, gente. Ela é maravilhosa. E aí, eu consegui também comprar com 30% de desconto. Valeu super a pena. Essa da linha Atelier. Na verdade, essa eu não comprei com 30%. Essa eu comprei com... Com... 15%. Eu acho que tava dando no dia aqui. Foi isso. Foram essas as minhas peças. E lembrando que eu não vou provar nada pra vocês hoje. Porque vai sair um vídeo em breve. Montando looks com essas peças. Então, multiplicando looks com essas peças. Então, não vai ter aqui pra vocês a prova. Mas, em breve. Fica ligada aí no canal que vai ter. Aí, eu comprei também, gente, ó. Pra academia. Na verdade, pra fazer minhas aulas aqui em casa. Porque eu não tô indo pra academia. Esse topzinho. Sem bojo. Básico. E como eu tô fazendo em casa, às vezes eu fico só de top mesmo. E esse aqui é mais compridinho. Tá vendo? Eu comprei com a minha vizinha. E atrás ele tem esse... Traça... Transversal aqui. Não lembro agora o nome. Enfim. Então, eu comprei esse... Tem esse topzinho de academia básico. E aí, gente. A próxima comprinha que eu vou mostrar pra vocês é a C&A. Que eu não vou me prolongar muito. Porque tem um vídeo exclusivo sobre essas comprinhas aqui pra vocês. Eu... Essas compras eu fiz com o Vale. Que eu ganhei da própria C&A. Por vocês usarem o meu cupom. Então, gente. Muito obrigada. Tô muito feliz que vocês estão usando o cupom. Vocês estão gostando da dica. O vídeo que eu fiz com esse look aqui. Vocês gostaram pra caramba. Eu vou continuar fazendo mais pra vocês. Quero fazer mais desafios. Eu fiz desafios com 150 na C&A. Que foi o valor do Vale que eu ganhei. E aí, gente. Eu comprei duas peças e montei três looks pra vocês. Então, esse daqui. Eu não vou nem mostrar também no vídeo de montando looks. Porque já tem três opções aí pra vocês, tá? Que foi uma blusinha caramelo. Essa daqui. E ela tem um... Um bolsinho aqui. Eu tava louca numa blusinha nessa cor. E eu não tava achando. Eu amei essa. Fiquei muito feliz de ter conseguido comprar. Peguei no tamanho G. E já tô louquinha pra usar. Vou botar tudo pra lavar pra usar. Porque eu fiz o vídeo. Mas nem lavei pra usar, não. Ainda não usei nada. E a calça. Que é essa calça de cintura alta. Que mostrei pra vocês no provador. Até falei que eu amei. Que ia ficar um dos meus favoritos. E numa próxima oportunidade. A oportunidade chegou. Eu ganhei o Vale. E já peguei a calça. Então, com 150 reais. Usando o meu cupom, gente. Eu consegui usar o meu cupom de desconto. E pegar o Vale. Então, valeu super a pena. Peguei essas duas peças maravilhosas. Que eu consegui fazer esses looks pra vocês. E vou montar mais ainda, tá? E a calça é uma wide leg, tá? Eu já fiz a barrinha. Que ela é perfeita. Então, vai lá assistir o vídeo. Vou deixar aí nos cards pra vocês. Depois que acabar isso aqui. Então, o cupom da CA, gente. Ele te dá 10% de desconto. Mas, se você nunca comprou pelo site da CA. Você pode se cadastrar. E fazer a sua primeira compra. Usando o cupom de desconto novo minha. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar primeiro o código de consultor. Não é na aba cupom de desconto. Você vai colocar na aba código de consultor. Tamiris, com TH e tudo minúsculo. Tá aqui na tela pra vocês. Você vai colocar esse código de consultor. Depois, você vai colocar o cupom novo minha. E aí, ao invés de 10, você vai ganhar 20% de desconto. Se for uma nova compra, tá? Mas, fiquem de olho também no meu Instagram. E por aqui. Que eu sempre tô avisando. Que, às vezes, tem desconto progressivo. Aí, vocês conseguem também 20% de desconto. Ou mais. Então, fiquem ligadas. Que eu tô sempre avisando vocês. E aí, você vai falar. Tamiris, eu já fiz compra pelo site da CA. Gente, cadastro marido, pai, mãe, irmã. E aproveita o cupom. Beleza? Beleza. Então, vambora. Para finalizar dois looks. Temos Riachuelo. Que, gente, eu tô namorando essas peças. Não é de hoje, não. Vocês não fazem uma ideia. Nossa, mãe. Como eu tô namorando essas peças. E aí, eis que chegou a oportunidade de adquirirlas. Então, chegou. E eu vou compartilhar agora com vocês o que é. Haha. Ó, duas peças brancas. Vocês sabem o que que é, gente? Vamos lá. Primeiro, a camisa que eu fiz provador um tempo atrás. Falei pra vocês que eu apaixonei nessa camisa. Porque eu tava louca numa camisa branca assim. Que não tivesse gola, mas que fosse uma camisa. Que trouxesse a sofisticação de ser uma camisa. Mas que eu conseguisse usar aí com jeans. Ou num look mais casual, sabe? Tanto num look casual, quanto num look sofisticado. Então, eu queria muito. Sem contar que eu queria uma camisa também. Que tivesse essa opção de usar, assim, manga comprida. Ou com elástico. E desse pra usar no 3 quartos. No 7 oitavos. Eu acho que é 7 oitavos, 7 quartos. É lá. Nunca sei. Enfim. Eu amei essa camisa. Ela tem umas texturas, assim, ó. Tá vendo? Umas texturas. Aqui o laço dela. O cordão é bem bacana. Com essas miçangas aqui. Tipo um madre pérola. Gente, é muito bonita. Muito, muito bonita mesmo. Eu amei. Amei, amei, amei. E aí, comprei usando o meu cupom de desconto. Que no dia tava dando mais também. Tô sempre avisando vocês. Comprei com 20% de desconto. E amei. Muito, 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 muito. Nem acredito que eu tenha essa camisa. E agora, essa daqui, gente. É uma calça. Que eu achei que ela era branca. Mas ela é mais um off, assim. E é uma wide leg. Gente, eu juro que eu vou parar de comprar a wide leg. Mas juro que essa vai ser a última. Mas eu não resisti. Porque ela é um off. Eu tava louca nessa calça. Off com botões, assim. Eu amei. Eu acho que mesmo tendo um pouquinho de gordurinha nessa região. Eu acho muito bonito calças com botões, assim. E logo logo eu dou uma emagrecida, gente. Tá tudo certo. Então, ela é cintura alta. Tá? Peguei no tamanho 44. Ainda não experimentei. Não sei se vai dar. E é uma wide leg. Que tem uma abertura lateral. Eu acredito que eu vou ter que... Como é que o nome? Fazer a bainha. Mas aí eu vou pedir a minha costureira pra dar mais uma abridinha. Pra poder eu continuar com o modelo da calça. Então, ela tem essa abertura lateral. Uma wide leg perfeita. 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 Nem acredito, gente. Que eu comprei. Consegui comprar. E eu acho que ela também era 140. Eu peguei com o cupom de 20%. Então, essa daqui a gente tava na minha lista há muito tempo também. E consegui comprar. Logo vai ter looks maravilhosos. Maravilindos com ela. Vocês vão adorar. Já tem algumas ideias ali na cabeça. E foram essas as peças. Acho que foram... Oito pecinhas de novas, né? De roupas esse mês. Até que bastante. Mas... Em relação com... Como eu falei pra vocês. Os anos outros meses como referência. Foi bem menos. E aí, eu comprei alguns cosméticos. Primeiro, eu amo fazer espada aos pés. Sempre cuidei. Tem resenha de um pé de curumê. Eu vou deixar aqui pra vocês. Ó. Muito antigo, tá? Mas tem resenha. Eu sempre adorei lixar o pé. Manter o meu pé sempre lisinho. Gosto muito. E aí, eu vi esse amolecedor de calosidades aqui. E a minha irmã usou também. Falou que era muito bom. Aí, eu comprei. Amei. Aí, comprei mais um pra repor. E comprei mais um creme, assim, para pés. Pra poder usar à noite. Que eu uso um a outro aqui. Que eu comprei também, ó. Que é a cera. A cera não. A manteiga emoliente da Granado. Ó. A manteiga emoliente. Eu uso todos os dias nos pés. Antes de dormir. E aí, eu comprei esse outro aqui também. Dessa linha Repôs. Dessa marca, né? Gente, que é muito boa. Para os cuidados com os pés. Então, eu resolvi comprar para testar. Que tem ureia. E falam que tudo que tem ureia é muito bom para os pés. E aí, comprei mais uma serinha. Mais uma manteiga que eu não fico sem. E aproveitei para comprar a cera nutritiva. Que a minha tinha dado ruim. Venceu. Ficou esquisita. Aí, eu comprei uma nova. Aqui. Ó. E eu comprei esses dois produtos da Granado, gente. Pela Amazon. Lembrando que se vocês comprarem pela Amazon. Compre através dos links do canal. Que ajuda muito, né? Se você chegar até o site através do meu link. Eu recebo a comissão. Então, é um link comissionado. E aí, vocês vão me ajudar muito a manter o canal. Tá? Então, eu sei que tem muita gente que gosta da Amazon. Compra muito. Porque realmente é mais barato. Então, se você puder, compra através do canal. E eu sempre comprei isso aqui na farmácia. Só que, gente. A diferença estava de 10, 12 reais em cada. E aí, eu comprei pela Amazon. Chegou no dia seguinte. E muito mais em conta. Então, comprei esses dois produtos. Esses aqui também. E aí, comprei uns esmaltezinhos, gente. Né? Que eu não estou comprando muito esmalte, não. Depois da alergia, eu tenho evitado. Mas, eu acabei pedindo esses três aqui, ó. Que são para francesinha. E eu faço no pé. É sempre. Eu tiro e faço de novo, né? Quando eu só faço na manicure. E aí, eu faço francesinha. Eu vou levar os meus esmaltes. Que eu gosto de levar. Né? Como eu sou alérgica, eu sempre levo os meus. Porque, às vezes, até, tipo, passa uma base. E depois passa o esmalte. Mistura uma outra base. Que eu tenho alergia. Então, é bom. Quem tem alergia, leva todos os seus esmaltes. Então, eu comprei o kit de francesinha. Da Risqué. Que é o Renda. O Branco Puríssimo. E o Paris. Tá? E comprei esse outro aqui. Que é o Imperatriz. Que é um turquesa lindo, maravilhoso. Falta só tempo pra pintar as unhas. E aproveitei. Comprei esse pacotinho aqui. Com botinhas descartáveis. Que é pra fazer os frados pés. Você coloca isso aqui. Coloca algodão. Enfim. Eu vou compartilhar essa dica com vocês em breve. Tá? E é isso, gente. Foram essas as comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir. Se você chegou aqui agora, gente. Não deixem de se inscrever no canal. Tem muita dica boa. Eu falo de moda. De beleza. De dia a dia de dona de casa. Bem realzão pra vocês. Tem sempre muita dica por aqui. É isso. Sejam bem-vindas. E muito obrigada a todas que já estão aqui sempre comigo. Um beijo. E até mais. E até mais.